Como é que foi a sua infância? A minha infância foi brincando com as meninas de paninho, de queimar papelzinho do lado, bonequinho, bonequinho, carrinho feito à mão, de papelão, e brincando assim com aquelas meninas de 8, 10, 12, 14 anos dentro dos matos. Na época, a nossa segurança, os nossos policiais, assim, podemos se falar, era a educação nossa, de papai e mamãe. A gente estava conversando assim como nós estamos assim, e vinha uma criança aí, nosso pai, com nossa mãe, aí a criança voltava, não se aproximava da gente conversando, certo? E alguns, com piscar de olho, piscavam o olho e olhavam para a gente sair, não se aproximava assim da nossa conversa. Tu estudou? Não, não estudei porque nós não tivemos tempo de estudar, nós não tivemos oportunidade de estudar. Tinha colégio aqui? Tinha alguma, estudei na colônia dos pescadores, e estudei em casa de uma pessoa. Mas nós não tivemos, assim, aquele estudo, aquela oportunidade de estudar pescaria e essas coisas todas, mas nós tivemos muita oportunidade de se educar. Nós se educamos muito, muito bem. Até os vizinhos ajudavam nossos pais, nossos avôs, nossas vó, se educar uns aos outros. Então, nós tivemos, assim, a oportunidade de se educar, de estudar, não. Então, a preocupação da nossa educação, que nós fomos educados, criados pelos nossos avós, é a preocupação da vida humana, das crianças. Eu não falo, eu não converso assim por mim, pelos adultos, não, eu converso pelas crianças. Quando as crianças estão com o papai e mamãe, estão com o papai e mamãe. Quando as crianças estão na oportunidade no colégio, que não estão com o papai e mamãe, ele é nossos filhos, nós temos que dar o bem para as crianças. E a linha, eu tenho três filhos, duas meninas e um menino, e uma netinhazinha, uma netinha. Só uma neta? Só uma neta. É, a Bíblia diz que nós não podemos pedir que as crianças venham a nós, que é do Estado, é o reino dos céus. Então, as crianças é a nossa alegria. Mas, eu tenho uma neta, podemos dizer que ela vale para umas dezinhas, porque é muito esfertida, conversadeira, e muito bonitinha mesmo, digo para o senhor. Como é que era a pesca? A pesca é muito, muito boa. Ali onde está o meu barco encalhado, ali na colônia dos pescadores, de frente à Sembrié de Deus, naquela praia, a Praia do Canto, ali no sede, no pião de barco, dizem barco pessoal das escurras, dos navios. Então tem um barco ali encalhado? Tem, um barquinho ali com nove metros e meio. Ali nós matávamos peixe com pedaço de pau na beira da praia, porque era muito, muito, muito peixe. Mas não tinha esse negócio de enéia, nós não fomos criados com ibama, com enéia, nós não fomos criados com meio ambiente não, nós fomos sempre criados com um ambiente inteiro, fartura e bem-sucedido para todos. Não era meio ambiente, era um ambiente inteiro. Era completo. E o senhor comprou muita casa aqui, terra? Não, não comprei nada, que eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Então, a minha avó já deixou uma greba de terra ali na Praia da Tartaruga. Deixou ali 258 braços na estrada pública, 288 braços nos fundos, na Praia da Tartaruga, e nós vivemos ali, temos ali umas 50 casas na propriedade. E o senhor pescava, além da Praia do Canto, pescava onde? Não, além da Praia do Canto, eu pescava lá na... na Rua Duvidor, lá no centro do Rio, na Praça 15. Pegava um barco de 20 metros, e tinha uns caícolos menores, com 15 caícolos, dentro de um barco de 20, 22 metros, com 15, 18 pessoas, e ficava 15, 18 dias em alto mar. Tanto eu, como os outros buzianos, pessoal de Cabo Frio, pessoal do Rio Bia pescava lá. Depois vim pescando em Cabo Frio, pesquei em Cabo Frio mais uns 20 anos. E continuo pescando, porque eu tenho um barquinho agora próprio, agora eu vou quando eu quero. Vou assim, né, como diz minha filha. Não sei nem se papai precisa de trabalhar, porque quando a pessoa pega 65 anos, não precisa mais de trabalhar. Porque tem a etapa de ficar à vontade, até os 20 anos, tem a etapa de trabalhar, pra dar que nós, nativos pescamos desde o dia. Trabalhamos desde o dia. Nós estamos na beira da praça, pescarinho, divertimento, pescado, dá um dinheirinho. Como é que era a alimentação de vocês aqui em Bolsa, quando tu era garoto? Ah, quando eu era garoto, peixe sopado, feijão, arroz e farinha. Tinha arroz todo dia? Arroz todo dia? Não, arroz veio depois, não tinha macarrão. Arroz tinha, mas macarrão que não tinha. Tinha peixe sopado, peixe frito, mas tinha muito mexilão, muito sacuretar, fruto das pedras. É, comia bem alimentado. Qual era o prato típico daqui? O prato típico daqui, a parte que você é na beira da praça, típico não tem nenhum, porque nós temos sopa de seri, nós temos lula frito, nós temos camarão frito, nós temos tanta fatura, escolhia. E triplo é o pescado. Triplo é o pescado. Como é que você ouviu a chegada desse pessoal de fora pra cá? Rapaz, ouvi, é, eles e assim, hoje podemos dizer, não é dizer que estou pro lado deles, não, mas dizer ainda tem um povo inocente, hoje, hoje inocente. No passado, não era inocente, não, porque já morou pessoas lá em casa, de roça, pessoas que vinham a trabalhar aqui, na época, ganhavam equivalentes, assim, dois salários mínimos, e tiravam de comissão mais dois salários mínimos. Então, ali ganhavam dinheirinho de bem nos 30 dias. Hoje, vieram nessa, né, nessa forma de desenvolvimento de turismo, de pessoas de fora, hoje deixa desejado, porque não tem mais aquela sustentabilidade. Se você trabalhou, você ganhou, se não trabalhou, comissão é pouca. Mudou muito a vida de vocês com a vida dos turistas? Ah, mas mudou, mudou, sabe por que mudou? Mudou porque o senhor perguntou quantos filhos eu tenho, então eu tenho 3 filhos, aí veja como mudou, tem 3 filhos. E nós, nativos, buzianos, daqui da nossa cidade, da nossa origem, como dizem os índios, da nossa tribo, nós era casal, assim, nós era 10 casas de 10 famílias de pescador, 10 casas, 10 famílias de pescador. Então, cada casal era pai e mãe de 8, 10, 12, 16 filhos. E era bem criado e bem sucedido. Hoje nós temos dificuldade de, por exemplo, criar 2, ou 3, ou 4 filhos. E nós, na época, tínhamos facilidade de criar 8, 10, 12, 16. Então, isso mudou muito. Não tem nem como explicar por que isso ou por que aquilo. Eu sei que houve um enchaçamento aí, uma cidade muito, muito cheia, sem sustentabilizar esse povo. Não é sustentável, financeiramente. E deu horário de 11h30, meio-dia, barriga dói, tem que jogar alguma coisa para dentro. Isso tudo é gasta. Como dizia meu tio, o mais caro não é a roupa. Eu estou aqui, olha que roupa bonita. Já deve ter um ano essa roupa, um ano. Olha que roupa bonita. Não é a roupa que é caro, mas é o alimento, a comida. Na atual época, não faltava comida? De jeito nenhum. Peixe era um monte, eram dois peixes e um anzol. Hoje é dois anzol e um peixe. Uma vez eu conversando com uma pessoa assim, bem sucedida, jornalista, diz assim, ó moço, hoje, resumo do assunto, hoje é sal para o peixe e peixe para o sal. Ele diz, como é que é, senhor Loni? É, hoje é muito bom que seja o negócio. É sal para o peixe e peixe para o sal. Achou anotar aqui que dessa eu não sabia como jornalista. Anotou. Sal para o peixe, peixe para o sal. Muito obrigado. Pois é. Posso usar a sua entrevista na internet, em documentários sobre o curso? Para onde o senhor quiser lançar, para onde entregar o prefeito, entregar o juiz, os prefeitos todos me conhecem, tanto Henrique como outros. Sou dono de um estacionamento ali na beira da Praia da Tartaruga, porque já expliquei que não sou dono do mundo, mas sou filho do dono e provo que sou filho do dono. Porque eu elevo sempre meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Com meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra e não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda e não dormirá o guarda de Israel. O senhor quem te guarda, a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todos do sempre. Amém. Obrigado.